As Vezes Você Pensa Em Desistir As Vezes Você Pensa Em Desanimar A Jornada Está Difícil De Prosseguir O Deserto Está Na Sua Frente A Tempestade Quer Te Fazer Parar Mais Uma Voz De Coragem A Seguir E Nunca Desistir De Confiar Quem Luta Sempre Vence Porque Do Teu Lado Tem Um Deus Que Está Presente Continue A Sonhar Nunca Parar De Lutar O Teu Deus Não Te Esqueceu E Nem Jamais Te Abandonou Nunca Pensa Em Desistir Uma Luz No Fim Do Túnel Vai Surgir A Promessa Não Morrer A Fôlego De Vida A Fôlego De Vida A Fôlego De Vida A Fôlego De Vida Acredite Nos Teus Sonhos Deus Você É O Mais Que Vencedor Você É O Mais Que Vencedor Pode Escrever Na Promessa Deus Não É Homem Pra Mentir Descanse Confie Sua Hora Vai Chegar José José Sonhou E Os Teus Sonhos Deus Realizou E Ele Vai Fazer De Você Um Grande Vencedor Nunca Pensa Em Desistir Uma Luz Uma Luz No Fim Do Túnel Uma Luz No Fim Do Túnel Vai Surgir A Promessa Não Morrerá A Fôlego De Vida A Fôlego De Vida A Fôlego De Vida A Fôlego De Vida Acredite Nos Teus Sonhos Deus Você É O Mais Que Vencedor Você É O Mais Que Vencedor Pode Escrever Na Promessa Deus Não É Homem Pra Mentir Descanse Confie Sua Hora Vai Chegar José Sonhou e os teus sonhos Deus realizou E Ele vai fazer de você um grande vencedor Vencedor e vencedor Vencedor e vencedor